Estamos hoje fazendo mais um LibiArte com o nosso mestre, grande pintor Geraldo Teixeira, que vai dar por exclusividade uma entrevista para a gente, aqui no nosso canal da organização João Maiorana. Tudo bom, Geraldo? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo ótimo. Geraldo, qual é a sua maior inspiração quando você faz essas belíssimas obras? Obrigado pelo belíssimas. Basicamente, a minha inspiração é sempre o que está no entorno. A cidade, as cores, tudo provoca muito o meu visual. Então, a partir daí, eu vou tirando coisas dessas provocações que me agradam e são maneiras de como eu posso me expressar. Então, a inspiração, ela está em tudo, está em todos, está no ar. Geralmente, nessa atual fase agora, onde eu estou trabalhando muito geometria, a fase fortemente geométrica, ela está buscando até na roupa, padronagem de roupa. Então, tudo, porque, na verdade, o mundo é geometrizado. Verdade. Você vê o planejamento de cidades, tem os planejamentos todos feitos a partir de geometrias. Então, isso tudo, para mim, é uma provocação para trabalhar e dissolver coisas, e fazer aquela alquimia que o ateliê permite. Permite, não é? E, assim, quais são as maiores inspirações que você já tivesse? Olha, no começo da minha carreira, que já faz muito tempo, 47 anos atrás, eu tinha uma forte influência do surrealismo. Então, todos os grandes surrealistas, Salvador Dali, Max e Ernest, todos eles tiveram esse momento da influência na minha carreira. Mas, com o passar do tempo, você vai desenvolvendo a sua própria linguagem. E, logicamente, você sempre tem uma influência de alguma coisa, nem que seja da atmosfera. Se você está em um local muito frio, essa temperatura, ela influencia no teu trabalho. Se você está em uma praia muito quente, também influencia. Então, você sempre tem influências de tudo. O teu estado emocional é uma influência muito forte no trabalho. Então, essas influências, eu sempre estou muito aberto para qualquer tipo de situação nova que possa se apresentar, para que eu possa me expressar o mais perto do meu conforto, assim, de conseguir dar o meu recado. E, assim, como entrou na tua vida, Geraldo? A tua belíssima arte. Olha, desde pequeno... Antigamente usavam o termo, esse moleque é muito arteiro, não é? Era. Eu, de fato, sempre fui muito arteiro. Sempre gostei muito de fazer brinquedos, brinquedos de lata. O mundo lúdico sempre me atraiu muito. Então, eu criava brinquedos, criava situações de teatro, essas coisas todas. Então, essas criações foram sempre muito satisfatórias para mim, porque eu conseguia me expressar a partir disso. E, o que eu me lembre, eu até criei uma data, estipulei uma data para fazer a minha carreira profissional, que foi em 1975, que foi a partir de uma grande exposição que eu fiz no Museu Nacional de Belas Artes. E aí, eu defini que, a partir dali, eu ia fazer a carreira profissional. Mas, antes disso, eu já fazia, não é? Eu era daqueles inquietos que pintavam a noite toda. Coisa impossível fazer hoje, não é? Porque, hoje, como eu tenho uma vida muito profissional, eu trabalho dentro de um horário. Um horário que eu possa me expressar bem sem um cansaço excessivo, não é? Então, é uma vida profissional mesmo, com horário. Com horário. A gente tem que ter, principalmente, para poder pensar... Tem que ter disciplina, não é? Tem que ter. Eu sou muito disciplinado no meu trabalho. Eu também sou. Porque eu tenho um ateliê, e esse ateliê funciona no meu local de trabalho. Então, lá, tem que funcionar profissionalmente. Todo dia, eu estou no ateliê, inspirado ou não. Apesar de eu não acreditar muito em inspiração. Porque, às vezes, você tem uma grande ideia, mas não sabe fazer. Então, não adiantou nada. Então, é melhor você ter uma boa ideia e saber fazer. E saber fazer é isso. É prática todo dia, estar ali tentando, 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 para chegar em algum momento bom no trabalho. É verdade. Porque é técnica. A técnica é trabalho, perseverança. Concordo. No cai do céu. E, assim, Geraldo, o que você acha, a falta de incentivo, o que falta de incentivo para os artistas locais? Olha, no Brasil todo, a gente passa um momento bem difícil para a cultura, né? Mas, principalmente aqui, em Belém, eu acho que a gente precisa ter algumas atitudes que é a base. É mostrar mais para as pessoas, ter mecanismos de que você possa mostrar o teu trabalho para o maior número de pessoas possível. É falar sobre arte nas escolas, fazer conhecer os seus artistas, né? Porque, às vezes, você estuda Gauguin, Picasso, mas não conhece nenhum artista da sua região. Da sua terra. Então, é interessante você fazer esse trabalho de base. Se fala muito em preparação de plateia, preparação de plateia, formação de plateia para absorção disso, mas não se faz o trabalho base, né? Que é pegar essa meninada toda, levar ela para as galerias, para os museus, falar sobre arte, ter uma ação educativa, de fato, né? Porque a ação educativa, ela não é uma coisa que vai acontecer somente hoje. Ela tem que seguir um longo caminho, para que, daqui a pouco, as pessoas saibam exatamente quem são os seus artistas. Porque, por que o jogador de futebol é ele? Porque ele está na mídia o tempo todo, né? Ele está na mídia, ele está na massa, né? Os campos de futebol, essas coisas. Por que não podemos fazer isso com a cultura? Podemos fazer, sim. Lógico. Temos um grupo muito grande de articuladores culturais na cidade, que poderiam fazer projetos e levar isso à frente. E funciona, funciona. Com certeza, Geraldo. E, se isso funcionar, automaticamente, o incentivo está aí. Porque a venda das obras, isso é excelente. Mas só isso não mantém... Não mantém. Uma sociedade culta, né? Precisamos é ter uma sociedade culta para que absorva, grandes artistas que nós temos aqui, né? Temos e sempre estamos em formação. As universidades estão formando pensadores e críticos de arte, curadores e tal. Curadores. E cadê os artistas? Então, é fazer o meio de campo certo, que funciona. Qual foi, assim, o teu prêmio do Arte Pará que teve mais uma revelância? Olha, uma coisa bem interessante. Eu já ganhei alguns prêmios no Brasil, mas foi um prêmio muito interessante do Arte Pará, porque é a minha cidade, né? E, nesse momento, eu, quando começou o Arte Pará, por três anos eu não classifiquei o trabalho. Foi, o Zé e o Gotão. Nossa, eu fiquei muito chateado com aquilo. Eu digo, eu vou buscar. E foi, foi, foi. Até que, em 91, foi o grande prêmio do Salão. Foi. E uma coisa interessante é que a cidade começou a viver, começou a reconhecer os artistas de uma maneira geral, né? O Arte Pará é fundamental nessa divulgação e nessa consolidação de um mercado, porque muitos artistas que foram os grandes premiados, ou não, somente classificados, mas o fato de estar numa divulgação, em um jornal, ou na televisão, qualquer coisa assim, porque, mas dentro de um salão, que depois ganhou o âmbito nacional, isso foi fundamental, foi a grande vitrine para todos nós que passamos por lá. Eu passei por lá em 91 como grande prêmio, né? E aí até parei de, deixei de ser missa, né? Porque eu não vou mais para o concurso. Mas foi muito, muito interessante, porque o meu ateliê, eu tinha um outro ateliê, e as pessoas não entendiam quem era aquele cara que parava, porque a faixa da frente ficava sempre fechada, né? E entrava e saía, né? Quando eu ganhei o prêmio, foi interessante que as pessoas disseram, ah, você é artista. Então, olha a importância da divulgação disso, né? Da divulgação da arte de uma maneira geral. É verdade. Você foi premiado quantas vezes? Duarte Pará, Duarte Pará, acho que só o grande prêmio e uma aquisição. Uma aquisição. Não, nem sei, não, não me lembro da aquisição. Não, me lembro bem do grande prêmio. Do grande prêmio, eu me lembro. É. Tá bom, né? Naquele tempo foi o maior. Foi o grande prêmio, foi interessante, porque... Era uma coisa assim, eu fiz três grandes telas brancas. E, quando eu fui levar, eu tinha uma sensação muito boa em relação a elas, né? E, quando chegou no sábado, saiu o resultado. Aí foi maravilhoso, né? Aí, a partir daí, a gente só consolida cada vez mais o próprio trabalho, né? É, principalmente o quarto Pará reconhecido. Nacionalmente, justamente. Pela Fundação Roberto Marinho. E sempre formando essa moçada nova, esses artistas novos que estão cada vez chegando. E é fundamental que ele exista para que sejam divulgadas essas obras. Que essa turma nova tenha onde... Que é fundamental ter um espaço onde você possa mostrar o seu trabalho. Porque me parece, às vezes, aquele negócio do primeiro emprego, né? É. O cara está atrás do primeiro emprego, mas todo mundo quer uma experiência. Mas como? Como? Ninguém der a primeira vez. Então, os salões funcionam como a primeira vitrine dessa turma, né? Foi muito importante para mim, para tantos outros artistas, né? E é fundamental que ele se mantenha, por mais que ele vá se ajustando à época, né? Que ele vai mudando, né? Mas é sensacional que ele exista, né? Que se mantenha sempre vivo. Geraldo, me conta alguma história tua que eu acho todas maravilhosas. Você tem muitas histórias. Alguma, assim, história que te marcou, te... Todas te fazem feliz, lógico. Mas, assim, uma história legal tua. Ah, semana passada eu recebi uns alunos e eu lembrei de um fato. Que no começo de carreira, hoje eu faço o que eu quero, como quero, tal, na minha obra. Mas no começo de carreira você faz qualquer negócio. Você precisa se firmar como artista, provar para a mais B que aquilo pode se transformar em dinheiro, né? E eu me lembro que, certa vez, um amigo chegou e disse Geraldo, eu precisava que você fizesse um retrato para mim. Eu disse, ok, fiquei todo feliz, né? Comprei a tela e tal. Ele me trouxe para esse retratado. Eram três cachorrinhos tomando leite num prato. Eu disse, isso é mais completa humilhação, né? Fazer essa coisa. Mas eu fiz isso. E daí surgiram outras propostas, outras encomendas lá e tal. E eu comecei também, eu fazia letreiros de pinta-se geladeira, vende-se geladeira, fogão e tal. Todas essas histórias, assim, ela, na verdade, ela faz uma base para você viver num mercado no Brasil. Onde o artista, ele tem que... Tem que ter. Ele tem que variar, não digo variar o trabalho, mas ele tem que ter um jogo de cintura muito grande. Porque nós não somos nem americanos nem europeus, né? Eu até, às vezes, penso que se eu fosse americano ou europeu, com 47 anos de carreira, né? Já não teria mais nenhum problema de colocação das obras. Mas somos brasileiros, né? Somos. Então, nós temos que matar um leão todo dia, né? Todo dia. Para que se estabeleça a coisa, para que funcione. Você vê, hoje, se fala de arte, você tem um mecanismo de arte funcionando. Certo que para alguns, né? Não para todos, mas já tem, pelo menos, isso, né? Não se entende, por exemplo, quando se fala em um boom imobiliário, não existe também um boom no mercado de arte, né? Então, o que é que falta? O meio de campo, de novo, né? Alguém que faça essa ponte. Porque o que falta é a ligação entre quem compra com quem vende. Quem vende. Porque não cabe, não é uma visão romântica isso, mas não cabe ao artista fazer essa ponte. Porque ou ele faz uma coisa ou faz outra, né? Eu me lembro, eu tinha um amigo que ele dizia, tem coisas que todo mundo faz. Tem coisas que só você faz. Então, fique ligado no que você faz e deixe para outras pessoas fazerem esse meio de campo. Que são as galerias, são os museus, são atividades culturais, as universidades que vão falar sobre o movimento cultural, artistas. Então, é sempre... A coisa está indo, né? Eu tenho uma visão muito otimista de hoje e do futuro. Por mais que seja um pouco difícil, mas já foi muito pior. Já foi muito pior. Não se falava de arte, né? E, inclusive, tem um termo que é muito pejorativo, que dizia, isso é muito artista. Era o cara que não dava certo para a coisa. Então, para a gente mudar essa história, hoje somos respeitados, de fato. Você tem uma possibilidade de expandir seu trabalho, de falar sobre seu trabalho. E as pessoas respeitam isso hoje. Mas não era assim, né? Não. Não era assim. Era muito artista. Na minha época não era assim. Era muito artista. E vamos aproveitar e falar da sua exposição local, que horas, até quando vai. Eu estou com uma exposição no Espaço Cultural Silveira Tias. Que é muito bonito, né? O nome da exposição é Fronteiras. Porque é uma exposição que fala sobre o mundo bidimensional e o tridimensional. Então, como hoje eu me permito criar as coisas que eu quero. Porque com 47 anos de carreira, eu não preciso provar nem para mim mesmo que eu sou artista. Então, eu gosto de fazer essas experimentações. E estão lá nessa exposição. E ela vai do bidimensional ao tridimensional. E ficamos até o dia 3 de junho na galeria lá do Espaço Cultural Silveira Tias. E é uma exposição que eu gostei muito de fazer. Eu já fui atropelado pela Covid, pela pandemia, né? E fiquei quase 4 anos sem expor. Porque no começo da pandemia, eu estava com uma individual pronta e ela foi cancelada. Ela ia abrir no dia 20 de março. E aí o país entrou em lockdown no dia 17. 17. Mas isso foi muito bom para mim. Porque eu comecei a exercitar outro tipo de material, né? Que eu fiquei trabalhando em casa. Então, eu saí de um ateliê, que é uma casa grande, para uma mesa de 1,20m de diâmetro. Então, eu diminui o tamanho das obras, diminui tudo. E foi, assim, uma experiência riquíssima, né? Apavorado, né? Colocando a vida em xeque e trabalhando. E parte dela está aí nessa exposição. Para as pessoas irem na exposição, tem um agendamento em função da pandemia, né? Mas você pode ligar para 919-9983-5131. Que é o meu telefone, inclusive. Que aí eu agendo direto. Ótimo. Porque aí, se eu faço muita questão de estar sempre presente, porque eu estou a serviço da exposição nessa época, né? Eu fico ali para conversar sobre a exposição, para falar do meu processo de trabalho. Isso é uma coisa que, para mim, dá muito prazer, né? É verdade. Eu vivo, de fato... Somente quando a gente faz as... a gente está fazendo as obras, né? É verdade. Eu venho 24 horas por dia ligado em arte, né? Eu sempre estou vendo coisas, coisas que me provocam curiosidade. Aí vou anotando coisas. Sempre com um foco para materializar isso de alguma forma. Nem sempre eu sei o que eu vou fazer. Então, eu acho tudo, guardo tudo. Eu não sei, às vezes, para que eu quero aquilo. Mas um dia aparece, né? Um dia aparece. Aproveita a oportunidade e fala de qual vai ser o seu próximo projeto. Se você tem alguma coisa para a gente. Olha, ainda não. Eu estou acabando essa exposição, né? Geralmente, eu tenho um processo de... De um fastio, né? Que eu passo um tempo... Uma exposição relativamente grande. E eu passo, pelo menos, uns três, quatro meses ainda pensando, né? O que é que eu vou fazer. Mas o principal projeto é trabalhar sempre, né? É continuar trabalhando com muito prazer, né? Porque eu tenho muito prazer naquilo que eu faço. Gosto de estar no ateliê, gosto de estar produzindo e tal. Então, o principal projeto é isso. O que eu vou fazer ali na frente... Mas daqui a pouco vai surgir alguma coisa, algum barulho aí. Com certeza. Surge sempre. Surge sempre. Eu não paro, não paro nunca. Fico muito inquieto. Que bom, né, Geraldo? Que bom. Isso é ótimo. Isso é ótimo, né? Alguém, essa semana, falou... O cara dizendo... Eu até acredito que você faça bem isso. Agora, te pagarem pra isso? Foi um... Alguém falou essa semana uma história dessa. Ah, não. Minto, minto. Foi na sala, fez um comentário sobre... Que bom que eu não precisei trabalhar. Passei a vida pintando. Mas dá um trabalho. Dá muito trabalho, muito trabalho. Não concordo muito com essa frase, não, mas... Porque é muito trabalho. É muito trabalho. Eu tenho aqui na sala um fã teu daquele quadro que eu tenho em casa. Natal? Natal? Daquele quadro que eu tenho em casa. Aquele quadradinho, estamos. Que você adora. Que você pergunta toda hora. Dona Rose está na sala. De quem é aquele quadro? Aquele vermelho com o morango. Do Geraldo. Faz tempo, né? Já faz tempo esse trabalho. É, faz tempo. Aí eu vou levar também o Natal lá para ele que quer conhecer. Ah, legal. Leve sim, leve sim. Será um prazer. Um prazer receber lá. Pois é, Geraldo. Obrigado por ter vindo aqui com a gente. A gente, como você falou, a gente quer sempre... Aquilo que eu falei para você, como hoje é o Troféu Rom Maiorana. E o Fernando Nascimento me lembrou que a vida do papai era esse troféu, né? Sim, sim. Para reconhecer os artistas, não, os atletas. E eu quero estar viva para fazer esse mesmo trabalho junto com vocês, para a gente fazer esse reconhecimento das pessoas que não podem. Ah, muito obrigado pelo convite, né? E parabéns você por essa ideia que você tem de repetir as atitudes que seu pai teve. Porque eu lembro que, antes, no começo da Arte Pará, seu pai levava alguns compradores pelo brato. Dizendo, olha, esses meninos aqui é bom, esse aqui também, esse aqui, tudo vai ser sucesso. Então, isso deu um alavancado muito forte na carreira. Ai, que legal, não sabia essa história. É, e parabéns, parabéns. É isso mesmo. A gente tem que continuar as coisas que deram certo. É, com certeza, e vai dar certo. Obrigado. Muito obrigada, Geraldo. Obrigado. Um prazer ter você aqui.